Música Louvor, somo no ar, trazendo música e entretenimento. Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais. Lembrei do Jorge Dom, que vai estar aqui no programa com a gente. E é sempre muito bom estar com você. Ó, vamos botar essa cabeça pra cima. Vamos ficar felizes, vamos acreditar que há um novo dia. Que um novo dia vai acontecer. E aí eu me lembro do filho pródigo, né? Taizinha, Júlio, fala do filho pródigo. Tá bom, vou falar com o beterraba, o filho pródigo. O filho pródigo foi aquele que abandonou tudo, disse que não estou satisfeito. Eu não quero mais viver essa casa com papai, com comida, com tudo isso. Quero viver minha vida. Papai, me dá minha herança. E o pai deu herança, ele meteu o pé e foi viver. Enfim, ele teve muita fama. Enquanto tinha fama, as popozudas estavam no ar, os amigos, o churrasquinho, as reibes, né? Os camarotes, o cara era o cara. Hum, não. Mas tudo isso um dia acaba. Você não tinha princípios nem base financeira. Acabou a grana. Os amigos meteram o pé. Ele fala, tô lascado, vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa de meu pai. Porque lá, pelo menos, eu posso ser servo dele. Então, Joel, ele volta. E o pai manda preparar uma festa. Roupas novas, sandália. E manda matar o meu filho. O que significa que aquele novelho era o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. As vestes novas é pra que você possa entrar no templo. A sandália dos pés é pra que luz possa estar nos seus pés. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Sabe, DG? Eu vou lá no beterraba e vou dizer a você. Davi era rei. Mas antes dele ser rei, ele cuidava das ovelhas atrás das malhadas. Ou seja, as ovelhas doentes, de pouco valor. Ele não era visto. Tava lá, ó, jogadinho, jogadinho, jogadinho. Mas o seu talento, Deus fez enxergar. E o transformou em um dos maiores reis de todos os tempos. E aí, você me lembra uma outra coisa. Quando um pai, filho, completa seus 17 anos. E o filho fala assim. E o pai fala. Filho, toma esse carro de presente pra você. E agora venda e compre o que você quiser. Esse filho, Fernando, pegou aquele carro e foi numa agência de automóveis. Os caras deram 10 reais pelo carro. Ele botou. Poxa, pai, não deram valor nenhum nesse carro. Falamos isso aqui um outro dia aqui num programa. E aí, Joel? O pai falou assim. Leve esse carro a um lugar onde vendem carros antigos. E deram muitos milhões. O que eu quero dizer é que talvez não dão valor a você porque você ainda está no lugar errado. Talvez você não se sinta valorizado porque você ainda está no lugar errado. Mas, beterraba, ouça o que eu vou te dizer. Pra terminarmos. Quando você chegar no lugar certo, o teu Deus, o seu trabalho, será valorizado. Louvor, som, está no ar. Depois dessa abertura maravilhosa dessas casas de Israel, é muito interessante. Você sabe? Porque a parábola do filho pródigo, ela deveria trocar o nome de filho pródigo para a parábola do Deus é bom. Tanto a da dracma perdida, também deveria se chamar que Deus é bom. E também daquela ovelhinha que foge, ela também deveria se chamar como Deus é bom. Porque, na verdade, tem aqueles que estão separados, que vão embora da casa do Senhor, como o filho pródigo. Ele simplesmente pegou tudo que ele tinha e meteu o pé. O outro filho ficou, mas ele também estava perdido. A Bíblia diz que o pai deu a herança para o filho que decidiu sair e também deu para aquele que ficou em casa. Mas olha que coisa interessante. Há aqueles que estão dentro de casa, mas estão perdidos. Existem aqueles que simplesmente saem pelo mundo, mas que também estão perdidos. Como o caso da dracma, ela é uma moeda. Ela não tem sentimento, mas ela também está dentro de casa e está perdida. E a ovelha que simplesmente mete o pé do aprisco e some, ela também está perdida. E é por isso que hoje, para falarmos dos desigrejados, da igreja que mais cresce no mundo, eu trouxe um amigo. Um amigo, o homem que em pouco tempo, tempo muito, pouco de amizade, ele conquistou a todos nós. Deixa eu falar um pouquinho dele, só para você sentir que o homem é brabo, tá? É cantor, compositor, produtor musical, já foi bailarino do municipal. Isso é mentira. Isso eu invertei agora. Isso não é. Tudo bem, eu vou voltar. É cantor, compositor, produtor musical. Ele é tecladista, saxofonista, regente do coral e locutor. Começou a cantar em corais aos oito anos de idade. É brabo. Chegou. Aqui tem mais, você achou que acabou? Primeiro trabalho profissional foi na banda TPJ. Olha, tudo por Jesus. Viajaram até para o exterior e gravaram três CDs. Você acha que acabou? Vou mandar mais para você para ficar com água na boca. Iniciou sua carreira solo em 2005 e já gravou CDs. Cantou no meu grande amigo Raul Gil, que eu aproveito e mando um beijo muito grande para todos da Rede Record, onde durante anos fui diretor da Rede Record Internacional. Raul, beijo no seu coração, sucesso total. Para com isso, deixa eu falar mais. Quero falar bem, tá? Olha, é cantor, compositor, produtor e também é um militar. Hã? Você está de bobeira? Bispo Anderson, prazer demais tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, meu amado Júlio Costa, estar aqui com os irmãos, estar aqui com você. Uma alegria muito grande, uma honra muito grande em conhecê-lo, né? Já com tantos trabalhos que você já fez. Para mim é uma alegria tremenda estar aqui com você. Eu fico todo besta porque o Bispo Anderson, ele é daqueles homens simples, pessoas simples, mas com conteúdo e uma unção de Deus muito grande. Bispo, eu já estou sabendo que você esteve lá no meu amigo Raul Gil, em São Paulo, na Rede Record e Televisão, que é parceiro a vida inteira. Nós conhecemos quase 30 anos. Como é que foi a sua ida lá para o Raul Gil? Como é que se deu isso? Taizinha falou, Júlio, pergunte ao Bispo. Taizinha fofoqueira, Bispo. Olha, foi curioso. Deus tem uns desígnios que a gente não entende. Sabe como é que eu fui parar no Raul Gil? Como é que foi isso? Eu ajudei um amigo, um amigo estava em dificuldades, olha só que interessante, nada a ver, né? Ele estava em dificuldades com pensão alimentícia. Meu Deus! E ele veio me pedir ajuda, ele falou assim, me ajuda e tal, não sei o que, não tenho dinheiro para pagar a pensão alimentícia. Eu falei assim, não cara, vou te ajudar. Conversei com a minha esposa, minha esposa, nós vimos o que ele devia e entramos em um acordo, pagamos a pensão alimentícia dele porque dá prisão. Ajudou um amigo, ajudou um amigo. Eu sei que dá prisão, beterraba, não é para ter falado, mas peguei beterraba duas vezes, um bangu dois. Oh meu Deus! Mas hoje está aqui, pagou as pensões. Oh glória! E Joel foi lá, ajudou, está tudo tranquilo. Então, aí inesperadamente, depois de, ele ficou muito surpreso, né, de nós pagarmos a dívida dele. Meu Deus! E ele ficou muito grato, ele falou assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por você. Ah, eu falei, não cara, não precisa não, cara, está tudo certo. Ele falou assim, não, não, vou te ajudar. Você vai no Raul Gil. Opa! Nada a ver, né? Como assim? A pessoa falou assim, você vai no Raul Gil? Eu falei, vou no Raul Gil? Como assim vou no Raul Gil? Ela falou assim, não, tu vai vir, eu vou ligar para um cara, e você vai vir, você vai conversar com o cara. Aí eu pensando, isso é história. Você alegrou demais com tudo que aconteceu e eu viajou. Rapaz, mas foi verdade, o cara ligou para mim, eu quero mandar um abraço para ele, Luiz Mancuso. Luiz Mancuso ligou para mim e começou a falar, não, você quer ir no Raul Gil? Não sei o que, eu falei, eu quero e tal. Pensei que fosse uma coisa assim, meio viagem. Bem, em Suba, para resumir, nós fomos em São Paulo para conhecer o estúdio. Na época, quando eu fui lá conhecer o estúdio, quando eu acordei, eu estava dentro do estúdio, vendo a Fernanda Brum gravando, junto com a Estela. Elas estavam gravando um programa e ele falou, ó, mês que vem você vai gravar. Meu pai! Aí eu falei, tá, tudo bem, eu não esperava, eu fiquei assim, surpreso, muito surpreso. No outro mês, isso aconteceu. E eu fui junto com a Priscila Alcântara, inclusive eu só cantei lá, eu participei do banquinho lá, né? Ah, não faz isso. É, não ganhei, mas eu participei lá do banquinho. Fernando já foi lá no banquinho já. Hã? O nosso câmera, Fernando, foi no banquinho. É, exatamente. Tiraram o banquinho para ele. Fernando vai chegar ainda ao sucesso. Paulinho, você chegou, filho? Beijo no coração, está aqui na nossa plateia. Paulinho, tem dinheiro, se precisar, peça. Ô, Glória, opa, vamos conversar. Aí você participou do banquinho? Participei do banquinho. Eu já participei do banquinho também, você sabia? É, participou. Eu apresentava o Gospel Online na Rede Record. Sim, Gospel Online. E fiz também participação do banquinho. É verdade, eu estava crente que eu ia ganhar, mas não deu. Não deu certo, mas foi uma experiência maravilhosa. Raul Gil é uma pessoa super simpática. Muito simpática. Quero mandar um beijo pro senhor Raul Gil, muito bacana, eles vêm recebendo muito bem lá. Foi algo, foi uma experiência muito marcante, muito bacana. Qual a música que meu bispo cantou lá? Qual foi a música? Ah, eu cantei. Contra um pedacinho pra gente. Pois eu sei que ele é fiel, não mudou e nunca mudará. Minha vida ele transformou, hoje vive e sempre reinará. Foi muito bacana. Eita coisa linda, deixa eu falar aqui com você em casa. É desse jeito. Deus faz obras na vida da gente que a gente não imagina. O que o bispo tinha a ver, o que o músico Anderson tinha a ver com a dívida do companheiro. Mas a Bíblia fala algo que já se tornou também um ditado popular. O perverso é aquele que pode fazer e no fundo não faz absolutamente nada. Bispo, eu estou assim encantado. O bispo, eu vou falar aqui com o Fernando, vou falar com o Fernando DG. O bispo, ele foi nos apresentado pelo André. E foi aquela conversa e a gente ali se entendeu. Eu falei assim, rapaz, ainda há esperança na igreja de Cristo. Isso aqui não é um elogio, não. Isso não é um elogio. Porque o homem de Deus entende que tudo que se fala dele é pra honra e glória. Eu fiquei muito feliz. Rapaz, ainda existem homens de Deus nessa terra, viu Rubens? E eu fiquei, Joel, feliz da vida. Eu fiquei feliz da vida. de entender que temos muitas pessoas num altar muito sério. Meu bispo, a gente tem percebido que os desigrejados têm crescido. Tem gente afastada fora da igreja. Tem gente afastada dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja não sabem muitas vezes que estão afastados. E certamente aqueles que foram embora, não que eles estejam em situação melhor, Pelo menos teve um coração mais sincero e tomaram uma atitude. Bispo, qual é a localização do GPS de Deus em relação a tudo isso? Por que que isso tem acontecido tanto? Bem, primeiro nós temos a certeza de que a palavra se cumpre, né? Nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. É verdade. Nós entendemos isso na palavra. E isso é uma grande verdade, meu irmão. Eu tenho visto muitas e muitas pessoas dentro da igreja sem estar conectado com Deus, sem ter compromisso com Deus. Usou a palavra linda, não está conectado com o processo. Exatamente. Não está conectado com Deus, não está ligado em Deus. Está ali porque não tinha outra coisa para fazer, está ali. Aí às vezes escuta a palavra e concorda com o pregador, mas não aplica para a sua vida. Não aplica. Não aplica nada na sua vida. E os de fora a gente já sabe, né? Acabam, muitos saíram porque se aborreceram, porque viram não sei o que, porque testemunharam uma situação ruim. Foram tratados de uma forma mais grosseira. Sim, foram tratados ruins. Quer dizer, o que que acontece? As pessoas têm parado de olhar para Cristo, né? Sim. Nós temos que olhar para Cristo. Para você estar numa sociedade, para você estar com as pessoas, você tem que olhar para Cristo. Sim, que olhar. Nós estamos lidando com pessoas, com pessoas que erram. Sim. Com pessoas que têm problemas, com pessoas, normalmente, e às vezes a pessoa tem a ilusão de que dentro da igreja só tem gente certinha, só tem paz e amor, só tem, e isso não é verdade. E não é verdade, até porque a gente pode simbolizar a igreja como uma oficina mecânica, não sei se eu quero paraprasear, isso é tão natural ser falado, mas como oficina mecânica. Sim, sim. A gente está ali para ser consertado, para melhorar. Um verdadeiro hospital, né, meu irmão? Um verdadeiro hospital de doidos. Você vai para lá para ser... Um hospital de doidos que a gente está lá nesse sanatório espiritual. Agora, bispo, eu fico aqui vendo uma coisa engraçada a respeito desse filho pródigo que foi embora. O filho mais velho permanece. Mas a gente vê aqui detalhes desse filho mais velho que não são coisas muito boas. Como o filho mais velho, ele deveria interpelar o seu irmão mais novo fazendo que ele não fosse, ou pelo menos dando uma palavra para ele, não vai não, meu irmão, fica aqui, você está fazendo coisa errada. Ele se cala. É verdade. E que ele também recebe a herança, porque o Senhor disse que divide a herança a eles. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor, que eu estava aqui falando agora, que ainda não perceberam que estão distantes. Não perceberam. É um esfriamento muito grande, Júlio, meu amado pastor Júlio. Isso é uma profecia. Estou profetizando. Recebe aí. Recebe aí. É um esfriamento muito grande e o que você falou, essa passagem é muito interessante, porque o filho que ficou não fez força para o irmão não sair e ficou chateado porque ele voltou. Ficou com o retorno do outro, ficou com invejinha, ficou com ciúmezinho. É verdade. Você já viu o DG batendo o pé? Come, DG. Não quero, não quero, não quero. O DG agora está ficando mais firme. Mas no passado, calma, DG. Coisa doida, né? Ele foi malvado. Então, mas ele ali estava num erro, vivendo um erro e não percebeu. Não percebeu. Só pelo fato de não ter tido a coragem que o irmão teve. Na verdade, o irmão teve uma coragem de arriscar e ele não teve aquela coragem. E depois falou, ah, está vendo? O cara fez coisa errada, agora voltou. E tu recebe ele com todo esse amor. Aí é aquela coisa do Deus bondoso, né? Do Deus bondoso. E mesmo a gente fazendo tanta caca no mundo, esse Deus continua nos recebendo de braços abertos. Exatamente, um Deus que recebe de braços abertos e que sabia que ele ia voltar, sabia qual era o mundo. Tentou falar para ele não ir, mas... Não, já que você quer ir, está ok. Mas eu estarei aqui. Coisa linda. Muito linda, né? Coisa linda. E o pai está esperando as pessoas, né? Sim, por favor, por favor, por favor. Meu bispo, cante um pedacinho de uma música que reflita tudo isso. Eu te peguei agora pelos pés. Sim. Te peguei agora de surpresa. Mas não canta um pedacinho de uma música que reflete sobre isso. Aquele que se afastou, mas que precisa voltar. Lembrando que o bispo aqui, Joel, ele é regente. Bispo, sua patente como militar? Eu sou subtenente do Corpo de Bombeiros. Subtenente do Corpo de Bombeiros. Olha que coisa boa. Freitas já saiu para fugir, pode ser preso pelo bispo a qualquer momento. Ele também tem um probleminha de pensão, sabe? Já resolveu, Freitas? Está tudo bem? Meu Deus do céu. É a única coisa que dizem que bota o homem na cadeia. Claro que não é. Mas é apenas uma brincadeira. Meu bispo, me dá uma música. Você me lembrou, meu amado pastor. Vou pegar no seu pé. Você me lembrou uma regravação que eu fiz do nosso querido Lenilton. Lenilton. Ele me deu a honra de gravar aquela música assim. Para você o sorrir é mais que uma opção. Para amenizar o seu coração. Olha, diga não para as ilusões. Mas essa música é maravilhosa. É uma música de resgate. É uma música que fala realmente daquele que se entristeceu. Daquele que saiu da igreja. Daquele que está com um sorriso falso. Daquele que está tentando mostrar que está bem, mas não está bem. Mas não está bem. Não está bem. Então é uma música de resgate. Você ouviu bem agora? Você viu, Joel, o que o nosso pastor falou? Quem você é? Você é aquele que pegou suas mochilas, pegou seus bens e meteu o pé? Você é aquele que está dentro de casa? Na casa de Israel? Mas está distante? Então você precisa fazer uma busca dentro de você. Às vezes a irritabilidade daquele irmãozinho complicado, uma irmãzinha que lhe tratou mal, ou um pastor que não estava num bom momento, ou até por uma inexperiência como líder mesmo. Porque isso acontece muito, né, meu bispo? Essa inexperiência, essa coisa de abre igreja aqui, abre igreja ali. Joel está falando aqui, ó. Ah, o Instagram, obrigado. Ô, Thaizinha, obrigado, tá? É para falar, né? É daqui a pouco. Obrigado. A Thaiz, sabe, ela briga comigo, bispo. Mas tem que conversar com esta jovem. Porque ela tem o poder de mandar em mim, ela manda. Manda com prazer. Meu bispo, tu fizeste parte de uma banda muito grande, de um grupo, né, de um coral, né? Como é que foi esse momento? É a banda, eu participei da banda TPJ, né? Banda TPJ, banda Tudo por Jesus. Era da mesma época do Complexo Jota, a mesma época de outros cantores, Carlinhos Félix, né? Carlinhos Félix. É, nós tínhamos uma música Black Music, né? Então não era uma música... Ah, para, para, para com isso. Como é que era essa música? Como é que era essa música, pastor? Como é que era essa música? Ah, pera aí, Black, eu sou apaixonado por charme. Ah, sim. É, o nosso Kim Kim está aqui hoje, tá, tá, Joel? Ele é professor de dança de... O cara é bom, o cara é bom, está no coração. Inclusive, aconteceu uma coisa curiosa, né? Porque essa banda tocava Black Music lá nos anos 94, 95, né? Então não era muito aceita nas igrejas, mas nós viajamos para os Estados Unidos... Uau! E nós cantamos numa Black Church. Não faz isso. É, cantamos numa Black Church lá, o pessoal falou assim, Ih, vocês vão para os Estados Unidos? Ninguém vai receber vocês, não. Ninguém quer saber de vocês. Brasileiros, o Piniquim. Rapaz, quando a gente chegou na igreja, o bispo foi com a nossa cara lá, aí ele falou assim, vocês vão cantar domingo que vem aqui, na nossa igreja, aquele pessoal de chapelão, sabe aquela coisa? O coração tutututututu, né? Aí, no outro domingo, quando a gente chegou na igreja, ele já fez assim, e nós já, quando eu vi, eu estava com o microfone na frente daquele povo todo, e eu fiquei desesperado, e nós cantamos. Uma cidade, que tu estás em Cristo, nova criatura, tu és as coisas velhas passam, e tudo novo se faz. Aí o refrão. Toda honra, toda honra e louvores, aleluia. Coisa linda. Sejam dados ao rei. Aí eu gastei, né? Aí eu falei. All honor and the praises be given to the king. Caramba, quando nós acabamos de cantar, aquele pessoal todo lá levantou e... Coisa linda. Lembrando que o bispo morou muitos anos nos Estados Unidos. Não, morei não. Morei não? Não. Mas tem uma filha americana. Tem uma filha americana. Sim, como é que foi isso, bispo? Não morou, mas tem uma filha americana? Como é que foi isso? É, não morei não. O que aconteceu? Eu vou tentar resumir que a história foi cumprida. Coisa linda. O que aconteceu? No meio da pandemia, eu sou bombeiro. No meio da pandemia, você não pode tirar férias, você não pode tirar licença, você não pode tirar nada. O comandante Eiral deixou esse decreto que não poderia tirar nada. E minha esposa recebeu uma proposta lá fora e estava grávida. Aí eu falei, vou falar com o meu comandante direto, que é da banda, que eu trabalho na banda do Corpo de Bombeiros. Vou pedir a ele para ficar uns meses fora, porque a minha esposa resolveu o problema lá. Fui lá pedir a ele, ele falou, não posso fazer nada por você. E o tenente entrou na sala e falou assim, o que você está fazendo aí, falando com o comandante? Eu falei assim, eu estou explicando para ele a situação. Aí ele falou assim, você está de férias. Nada a ver, né? O comandante tinha travado, mas as minhas férias tinham saído. Mas falou que não poderia tirar férias. Sim. E de repente entrou as férias. Foi Deus porém, Júlio. Saí nas férias e o meu comandante direto, né? Ah, desculpa meu amigo, mas é verdade. Ele falou assim, ah, então tu vai, se a fronteira fechar, tu está protegido. Eu falei, tá bom. Falei, senhor, o senhor escutou o que ele falou. Eu peguei a avião. Quando eu desci na América, três dias depois, a fronteira fechou. Fiquei quatro meses nos Estados Unidos. Meu Deus. Minha filha nasceu no Advent Health in Celebration. Uma honra muito grande de Deus. E em setembro a gente voltou. Lembrando que esse hospital que o bispo acabou de falar, lá é um dos hospitais, uma das clínicas, hospitais realmente famosíssimos, fantásticos, de referência mundial. Como Deus faz as coisas. É, estou resumindo, porque o negócio foi sério. A coisa é séria mesmo. Eu mesmo fiquei muito interessado, aquele dia nós conversando, estávamos conversando nos bastidores, você falou sobre a Arca de Noé. Qual é aquele estado nos Estados Unidos que tem essa arca? A Arca de Noé tem uma réplica da Arca de Noé em Kansas. Em Kansas? Em Kansas. Nós fomos lá, no Kentucky, né? No Kentucky. Nós fomos nessa réplica da Arca, tamanho real, segundo os padrões da Bíblia, né? E ela custou 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Mas que primor que deve ser isso. É gigantesca, tem três andares. É fantástico. Se vocês puderem visitar, é algo maravilhoso, uma experiência incrível. E também a gente começa a perceber coisas que a gente nunca pensou. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, naquela época, alguns dos animais que foram recolhidos eram dinossauros. Dinossauros! Meu Deus! Pequenos dinossauros, assim, né? Então, eles têm lá as réplicas dos animais, né? Uma coisa incrível, sensacional. O bispo falando isso, Joel, não esquece, meu pastor, que você vai dar o seu Instagram, porque agora a Thaís pegou a vassoura. Sucesso total. Lembrando que nesse caso da Arca, uma coisa muito interessante, que no momento que o dilúvio já tinha acontecido, as águas já tinham subido, e alguém diz, por favor, abra a escotilha, porque o cheiro aqui dentro está muito forte, né? Animais, era a urina, os gases, as fezes, né? Então, os caras dentro da Arca estavam muito aflitos pelo mau cheiro. E alguém sobe a escotilha para abrir, para que entrasse um pouco de óleo. Então, ele abre e fecha. E ele manda um recado lá para baixo. Olha, o cheiro que vem lá de fora está pior do que aqui dentro. Aqui dentro está ruim, mas lá fora está pior. Eu posso até falar que isso pode ser uma das casas de Israel, né? Isso pode ser a igreja do Senhor. Às vezes as coisas não estão tão boas dentro da igreja. Igreja, normalmente, não sei porquê, às vezes cria umas panelinhas, né? Sim. Acaba sequelando com o processo, mas ainda assim, com todo o problema, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Sem dúvida alguma, Júlio. A igreja é um local de resgate, um local de recuperação das pessoas, um local onde as pessoas estão todas voltadas para o mesmo objetivo, voltadas para louvar ao nome do Senhor. Obviamente que nós somos seres humanos, né? Sim, que vai, vai, vai. E a gente tem toda... Às vezes tem pastores que lidam com a igreja como empresa. É, a gente tem bastante. Aí, lamentavelmente, mas certamente dentro da igreja ainda é o melhor local do que do lado de fora, né? O mundo não tem nada para nós. Meu pastor, por favor, o seu Instagram para o beterraba. Seu Instagram, seus contatos pela web. Taizinha, estou pedindo um pastor para falar. Guardou a vassoura. É automático assim com ela. Bem, meu telefone é 21-98805-7754. Vou falar igual no programa. Por favor. 21-98805-7754. Pastor, agora falou, Joel, eu lembrei de uma coisa, que o pastor tem um programa maravilhoso na rádio El Shaddai, na 93, é isso? Isso, 93 FM. Quais são os dias, o horário desse programa? Quarta para quinta-feira, uma da manhã, nós estamos lá juntos fazendo um programa, Encontro de Adoradores. É bom, hein? Uma hora da manhã. É, uma hora da manhã. Você pega aquela galera que o travesseiro é que sabe sobre a vida dela. E o interessante, Júlio, é que tem uma audiência muito alta. Muito alta. Muita gente ouvindo nesse horário. Tem gente que não dorme antes de uma hora. E, para mim, ia ser, né, pouquinho a gente, mas é muita gente. Que não é muita gente. Eu imagino porque o mundo está cada vez mais complicado, né? O desamor cresce, as doenças neurológicas têm atingido as pessoas, muita gente depressiva, muita gente perturbada. Até aquele caso que nós contamos para o senhor, e a gente foi dentro desse processo, o que a gente lamenta, você vê a pessoa onde é boa, ela se permite entrar numa depressão, e são programas como esse que vão ajudar uma pessoa aflita, né? E nós temos tido muitos testemunhos, né, das pessoas. Uma coisa forte que tem acontecido de um testemunho desse, meu bispo. Ah, um testemunho forte foi da senhora, eu esqueci o nome dela, uma senhora que eu encontrei na praça. Eu estava junto com a minha filha na praça, e uma senhora gostou da minha filha, começou a conversar com ela, e de repente eu comecei a conversar com ela e vi que o testemunho dela era muito forte. Essa senhora contou que, me mostrou fotos, né? Me mostrou que Deus resgatou a vida dela de uma forma muito poderosa. Ela estava metida com muitas coisas, com drogas e tudo mais, e Deus deu experiências para ela muito fortes. A mão dela foi totalmente queimada, e ficou em carne viva, e ela é manicure. O médico, foi no médico, e o médico falou que a mão dela teria que ser amputada. Não faz isso. E ela fez uma oração, e ela falou, senhor, tu sabes que eu trabalho com as mãos, eu não posso, isso não pode acontecer. Começou a orar, e ela começou a tratar. E olha, Júlio, incrivelmente, ela me mostrou a mão dela, aí eu falei assim, você está brincando, qual mão que você queimou? Ela me mostrou. A mão dessa senhora não tem uma mancha. Sem nada. Nada. A mão dela ficou perdida. Deus é bom, a recebe de volta. Nossa, algo fantástico, como Deus continua fazendo milagres, como Deus continua fazendo sobrenaturais. E eu tive que dar esse testemunho na rádio, falando para as pessoas, acredite, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus de poder, nós temos um Deus que continua abrindo o mar, que continua fechando boca de leão, que continua mandando fogo do céu. Às vezes a gente cai numa rotina dentro da igreja, uma rotina, e você só senta, escuta o pastor, depois vai embora para casa. E às vezes nem ouve, né, meu pastor? Está com tantos problemas. É a light que está cortando a luz, é o gato que vai ter que fazer. Exatamente. É o problema do marido, aquele marido do Zé Ruela. Ah, não pode falar Zé Ruela. Não pode falar. Aquele marido enjoado, é um filho problemático, às vezes a pessoa senta e nem ouve o que o pastor está falando, não é? É verdade. Meu pastor, eu estou assim, muito feliz. Muito lindo, muito lindo. Atenção, não esqueça, 93 FM, uma hora da manhã, nome do programa? É Encontro de Adoradores, quarta para quinta, uma da manhã. É Encontro de Adoradores, todas as quartas, a uma da manhã. Eu sou agora um ouvinte assíduo desse programa, já com o Bispo Anderson. Bispo, vamos cantar? Vamos cantar. Vamos andar bonito? Amém, vamos cantar. DG está emocionado. Está emocionado. Camila está ali, também está emocionada. Amém, glórias a Deus. Eu quero agradecer profundamente esse seu carinho, por ter tirado um ponto, nos dado na sua agenda. Puxa. Bispo, eu agora, eu quero falar do fundo da minha alma. Eu não sei o que Deus quer. Eu sou um negão que tem muitas dificuldades, muitas vezes, com algumas pessoas. Sim. Mas esse carinho que cresceu aí contigo foi algo muito bacana. Ah, que lindo. O espírito que há na sua vida testificou muito na minha vida, na vida de minha mulher. E como é que é o nome do outro pastor? Pastor Daniel. O seu amigo, mande um abraço para o pastor Daniel. Ah, sim, ele manda um abraço para o pastor Daniel. Ele está lá, ligado lá com a gente, orando, e está orando. Eu falei, eu estou lá. Ele está lá orando. Sucesso total. Eu quero te agradecer. Te amo muito. Independe se vai acontecer alguma coisa, não me interessa, o que interessa, que eu sinto, que eu conheci um grande homem de Deus. Que prazer. Você pode contar comigo o que eu puder ajudar. Estamos juntos, meu amado. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, com toda a equipe aqui, com o André. Obrigado, André. E uma honra pra mim estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. O senhor acha que hoje o André paga o almoço? Paga o almoço hoje, filho. Ô, glória. Ah, depois vamos conversar. André sempre foge. Na hora de pagar o almoço e sem vergonha, corre. Gente, deixa eu falar com você, Joel. Vamos agora ouvir o nosso bispo, o nosso cantor Anderson, o nosso pregador, o nosso maestro, o nosso compositor estar junto com a gente. Uma pessoa que eu amo muito e do meu coração. Tu segura aí. É um pulinho lá e um cá e vai trazer um gole d'água. Estamos juntos no Loboção. Antes da fundação do mundo O meu Deus me predestinou Fez-me reinar em vida O seu sangue me libertou Agora sou livre Sou liberto Pra dizer que amo Jesus E te dizer Que Ele tem Um plano perfeito Em nossa vida Por isso nunca duvides Nunca duvides Creia no poder Seu plano é perfeito Ele é soberano Ele é Jesus Antes da fundação do mundo O meu Deus me predestinou Fez-me reinar em vida Fez-me reinar em vida Fez-me reinar em vida O seu sangue Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Agora sou livre Eu sou liberto Pra dizer Pra dizer Pra dizer que amo Jesus Deus E te dizer E te dizer Que Ele tem Um plano perfeito Um plano perfeito Em nossa vida Por isso Nunca duvides Nunca duvides Nunca duvides Creia no poder Daquele que Na cruz morreu O seu plano O seu plano é perfeito Ele é soberano Ele é Jesus Jesus Oh Ah Agora sou livre Eu sou liberto Pra dizer Que amo Jesus E te dizer Que Ele tem Um plano perfeito Em nossa vida Por isso nunca duvides Nunca duvides Leia no poder daquele que Na cruz foi meu O Seu plano é perfeito Ele é soberano Ele é Jesus